Vem, vem, vem Vem me dar um beijo Vem, vem, vem Vem que eu te desejo Vem, vem, vem Vem me dar um beijo Vem, vem, vem Vem que eu te desejo Nada vai faltar depois do seu amor Os problemas e tristezas vão ficar Lá no passado Com você do meu lado Mas sinto que você precisa Entender que estou apaixonado E fiquei parado Esperando aqui Sozinho Lá, lá, lá Sozinho Eu não vou parar Enquanto eu souber Que o meu coração Clama por você Eu não vou parar Enquanto eu souber Meu coração Clama por você Vem, vem, vem Vem me dar um beijo Vem, vem, vem Vem que eu te desejo Vem, vem, vem Vem me dar um beijo Vem, vem, vem Vem que eu te desejo Nada vai faltar depois do seu amor Os problemas e tristezas vão ficar Lá no passado Com você do meu lado Mas sinto que você precisa Entender que estou apaixonado E fiquei parado Esperando aqui Sozinho Lá, lá, lá Sozinho Eu não vou parar Enquanto eu souber Que o meu coração Clama por você Eu não vou parar Enquanto eu souber Que o meu coração Clama por você Vem, vem, vem Vem me dar um beijo Vem, vem, vem Vem que eu te desejo Vem, vem, vem Vem me dar um beijo Vem, vem, vem Vem que eu te desejo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem me dar um beijo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem que eu te desejo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem que eu te desejo Vem me dar um Vem, vem, vem Vem que eu te desejo Vem, vem, vem Vem me dar um beijo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem que eu te des, vem, vem, vem Vem me dar um beijo Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem